Primeiro, vamos começar pela fala do presidente Lula, quando ele, no ato em que os decretos são assinados, afirma que é necessário dar um voto de confiança às empresas estatais, estaduais, que lidam com a água e com esgoto. Ou o presidente está brincando, ou ele vive em Nárnia, no mundo da lua. Porque há 40 anos ou mais nós esperamos que essas empresas cumpram o seu dever e universalizem o tratamento de esgoto e de água no nosso país. Nós temos hoje uma realidade de 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado e 35 milhões que não têm água tratada. Temos aí quatro décadas em que a incompetência foi uma marca da maioria dessas empresas. As exceções confirmam a regra.